E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre algo que tem acontecido bastante nos últimos tempos que são pessoas que deixam de estar no coleta, tá? Pra ter que levar os seus produtos nos pontos de envio, certo? Eu fiz um vídeo sobre ponto de envio que vai tá aqui embaixo pra você poder assistir, ver novamente aí pra você entender se você não sabe o que é ponto de envio mas hoje eu vou falar especificamente dessa situação, fica comigo nos próximos minutos. Antes de mais nada, eu quero o seu comentário sobre esse assunto, tá certo? Esse meu vídeo tem um caráter, mais uma vez, informativo e pra trazer algumas dicas pra vocês sobre o que eu acho que pode ser feito quando isso acontecer com você, tá certo? Se você não sabe, no ponto de envio eu citei que você tem uma faixa de envio que você fica dentro do ponto de envio e uma faixa de envio que você começa a entrar pro coleta, tá certo? Isso aí pode oscilar de município pra município, então eu não vou trazer um número específico aqui, tá? Mas é algo em torno de 20 vendas por dia pra que, vamos falar assim, pra que a conta financeira da coleta feche efetivamente pra um seller, tá certo? Então, pra essa conta de coleta fechar você tem que ter aproximadamente aí 20 vendas, tá? Quando isso não acontece, quando você vem numa caída de vendas, automaticamente o Mercado Livre tá passando as pessoas pro ponto de envio, tá? E isso tem acontecido agora com uma frequência maior. Quando isso acontece, você passa a ir até os pontos de envio que nem todos estão 100% preparados com estacionamento e algumas outras coisas, e isso muda um pouco a rotina, tá certo? Então, o que eu já aconselho, se você hoje está no coletas e você tá próximo às 20 vendas, você colocar algum produto com preço bom pra manter o giro, tá certo? Pra manter a sua conta fazendo acima de 20 pedidos pra que isso não aconteça, ok? Agora, se você caiu já e você tá no ponto de envio, também aconselho que você coloque algum item com preço muito bom, que você talvez faça ads pra que essa situação seja temporária e ela suba, tá certo? É longe do ideal, tá? É longe do ideal. O ponto de envio tem o seu papel importante, que eu já falei no outro vídeo, mas ao mesmo tempo, quando um seller tem já uma operação rodando, ele tira da rotina, né? O fato de ter que levar, o fato de ter que ir até um local, muitos não têm um funcionário que possa ir até o local, e aí isso também causa uma outra coisa, que ele tem que mudar todo o operacional, ou até mesmo o dono da empresa ir, alguns não têm veículos, então isso tem acontecido com uma certa frequência. Mas a regra é essa. E como eu sempre falo que a regra tá aí, e a gente pode falar, a gente pode tá sempre igual esse vídeo aqui, eu já coloquei meus pontos também internamente no Mercado Livre com relação a isso, mas o que a gente tem que fazer é resolver, é agir. Então, se você tá nessa situação, essa é a minha opinião, tá certo? Analise com muita clareza, tá? Analise com muita clareza se você consegue fazer promoção em algum produto que gira bem, se você consegue fazer um preço competitivo pra poder ter aquele produtinho que tá sempre vendendo, tá certo? Porque ali eles falam de número de pacotes e não de número de faturamento, tá bom? Então sim, tá? Você volta, você volta a ter o coleta efetivamente ativo, né? Quando você passa de um determinado valor. A minha opinião sobre isso é que, tá? O seller que caísse, né? Que fizesse o downgrade de quantidade de pacotes e passasse ao ponto de envio, tivesse a opção sobre, tá? Estar levando ao correio ou ponto de envio até que ele voltasse a 20 pedidos, tá certo? Mas, mas, isso não sou eu que defino, nem você que define. A gente tem que colocar a nossa opinião. E como tudo que acontece no Mery, eu acredito que eles vão evoluir nessa questão, tá? O ponto de envio é algo relativamente muito novo lá dentro. Mas assim como o Flex evoluiu muito, eu acredito que eles vão evoluir demais a questão do ponto de envio, tá certo? Então, um grande abraço pra você e até mais! A gente tem que colocar a nossa opinião.